Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt! Para a segunda do dia, pelo Visão do Estrategista, para comentar o IPO da InfraCommerce, tá? Uma operação, é... Bom, a gente começa sempre com faixa indicativa. Calma, Cassiano, calma. A gente começa sempre com faixa indicativa aqui do lado, entre R$ 22 e R$ 28. A captação de 1,2 bi primária, sim, 1,2 bi e mais R$ 700 milhões de reais secundária, tá? Então, uma operação consideravelmente grande, o IPO. O período de reserva fica até dia 26 do 4, então ainda tem aí algum tempo para pensar sobre o assunto. A empresa, a empresa de soluções digitais para e-commerce, tá? Ela tem ali, como vocês podem ver na tela, todas essas... os três bundles ali, né? As três partes mais focais ali da... da operação, tá? Que está descrita aí na tela. Foi premiada em 2020 como melhor do setor pela Abcon. Então, assim, é reconhecida no setor que opera. Opera por sistema integrado, tá? E também permite atuação modular, então ela pode pegar pedaços dessa... dessa mandala aí que está na tela, o que torna ela menos disruptiva, o que eu achei bem interessante ali, casado com o estilo da Neo Grid de operar, de não atrapalhar a operação já existente, de simplesmente se adaptar e se encaixar ali. consegue também agregar plataformas de terceiro, se for necessário, ao sistema dela, o que novamente torna mais uma... deixa ela maleável o suficiente para poder operar com outras operações, para poder operar com outros aplicativos ou utilitários que a pessoa já tenha, que a empresa já tenha, né? A área de fulfillment, que a gente pode ver aí na tela um pouco mais de detalhe, né? Com a área de aproximadamente 83 mil metros quadrados de armazenamento, desculpa, quilômetros quadrados foi ótimo... 800 distribuição, 3 dark stores, que nada mais são do que centros de distribuição um pouco menores, mas melhores posicionados, né? Para justamente ajudar no sistema de distribuição de entrega mais rápida. O transporte é feito por 20 transportadoras terceirizadas, cadastradas ali com eles, tá? A parte de solução financeira agora na tela, justamente para dar uma noção um pouquinho melhor do que eles têm ali da parte de credit as a service e por aí vai, tá? As operações, quando eu falo de onde a empresa opera, né? Começou no Brasil, mas hoje em dia México, Colômbia, Chile, Argentina também tem operações na empresa. Ela opera tanto fazendo B2B, né? Business to business, quanto B2C diretamente ao consumidor e é responsável pelas operações de e-commerce da Ambev, Nike, Motorola, Haiban, Unilever e outros. Então, assim, a operação, de fato, está bem fomentada ali, bem, como é que eu vou dizer, estruturada no setor dela, opera bem, tem clientes conhecidos. Então, sobre a positivo, poderia, mas não vou fazer uma análise do setor como um todo, tá? Não preciso de gráfico e desenho e numerozinho para entender que é um gigantesco potencial de expansão no setor de e-commerce. Mais do que isso, também não preciso disso para ver a relevância clara do e-commerce no mundo como um todo hoje em dia, tá? Então, assim, dados para quem quiser, os dados de cada pedacinho do setor como um todo, isso daí está disponível no prospecto, não é como se fosse difícil achar também na internet. Tem 350 mil explanações de quão importante é o setor de e-commerce, tá? Aqui eu falo justamente o que eu posso contribuir, não acho que essa parte que eu posso contribuir de ficar chovendo molhar, tá? A operação vem crescendo agressivamente, a gente vê isso claramente pelo crescimento do GMV que roda pela plataforma e também pelo crescimento da receita líquida, tá? E aí, isso deixa bem claro, bem óbvio o crescimento agressivo que ela está tendo. Os dados de retenção de cliente como proporção de faturamento estão na tela. Eu acho que é um pouco mais complicado do que a... mais complica do que ajuda esse tipo de informação em gráfico. De qualquer forma, a empresa gosta de usar. Eu achei que, de qualquer forma, claramente é positivo, né? É positivo para a tese ali de investimento da empresa. E as explicações de exatamente como é que funciona cada um daqueles percentuais ali, está ali nas letrinhas para quem quiser parar, ler e etc e tal. Se quiser também no Prospecto Poliminar tem, eu não vejo muito o ponto de ficar aprofundando nisso. O operacional financeiro vem com uma melhoria contínua. A gente vê um crescimento forte de receita líquida e de EBITDA, tá? Com as margens melhorando fortemente no período, ainda dando prejuízo líquido. E aí eu resolvi aprofundar mais a fundo, porque eu quero pelo menos entender o porquê que a operação ainda está dando prejuízo líquido. A gente vê que, basicamente, ele é causado mais fortemente pela despesa financeira, que é mais do que normal, né? A operação ainda pequena e um pouquinho alavancada ali. É questão de tempo, tá? Então, não vejo como propriamente problemático. As despesas administrativas ali no DRE também me incomodam um pouco, estão crescendo um pouco agressivamente. A abertura mostra... Eu fiquei preocupado, né? De talvez ser pagamento excessivo para a diretoria, etc e tal. A abertura mostra que, de fato, são salários, tá? Então, é um jeito de ver se está casado com a realidade ou não, se está positivo ainda para a operação não, é ver o quê? Se a variação desse crescimento de salário está menor ou maior do que a variação do EBITDA, enquanto o EBITDA estiver crescendo consideravelmente mais, para mim, está ok. E a gente vê que o salário cresce 35% versus o EBITDA crescendo 270% quando eu falo de 18% versus 19%, tá? E o salário cresce 63% versus o EBITDA crescendo 130% quando eu falo de 19% versus 20%. Então, acho que é algo para acompanhar, mas até o momento tudo ok, não é um problema, tá? A alavancagem um pouco forte, e aí justamente o que eu comentei, né? A gente tem ali uma dívida que comparada com a EBITDA acaba sendo um pouco pesado, mas deixa de ser o problema assim que o IPO for viabilizado, claramente o IPO vai trazer uma bolada de dinheiro, não é como se isso daqui fosse continuar sendo um problema, aqueles 60, 70 milhões de reais de alavancagem, que não é propriamente um grande valor, né? E aí justamente é que vem a parte frustrante, tá? Eu juro que eu não faço por maldade, e eu sinto muito não conseguir dizer exatamente do que se trata, mas ficou bem estranho, e ficou bem estranho bem rápido. Vendo a parte da descrição de fatores de riscos, tá? Eu fiquei cansado de tão longa que era, são 44 páginas de descrição de fatores de risco, tem ali a eventualidade do ser processado por acidentalmente matar um animal de espécie selvagem, tá? Então assim, eu estou brincando, obviamente, mas tinha tudo que é possível, imaginável, ser liable, ser culpável naquilo ali. É peculiar, é uma pendelação, mas ok, sabe? Foi um ponto ali que é estranho, mas ok. Logo na sequência, quando eu fui parar para analisar a estruturação da IPO, a gente vê o quê? Primeiramente o controle jogado a mercado, o que não é das coisas mais normais, não é uma operação que depende da continuidade estratégica da evolução. Mais do que isso, a gente vê o quê? Dois dos três administradores da empresa, com posições relevantes como acionistas, zerando ou reduzindo consideravelmente a posição. E aí me vem a dúvida do, pô, por que eles fariam isso, né? Eu sou gestor, esse é o grande momento, por que eu faria isso? Aí volta na minha cabeça o quê? As 44 páginas explicando ponto a cada ponto de possíveis riscos que possam vir a acontecer. Quase como se aquilo ali tivesse o intuito de eximir a diretoria, a administração e o processo de construção da IPO de qualquer tipo de possível culpa do tipo assim, olha, eu avisei, sabe? Estava lá nos 44 páginas de risco, tinha lá tudo quanto é risco possível, avisei que podia acontecer. Então assim, isso já me deixa um pouco tenso. Na continuidade da análise, ao ver a destinação de recursos, os números começaram a não fazer muito sentido na minha cabeça. Em que sentido? A gente tem ali 1.2 bi para uma operação de um tamanho consideravelmente pequeno comparado com aquele nível de captação a mercado. Eu achei que fosse resquício da desconfiança já plantada pela questão da saída dos administradores dessa sociedade, mas eu resolvi comparar mesmo assim para ter justamente uma ideia, uma noção do quão realista é, do quão normal é esse tamanho de captação versus o tamanho da operação. E aí eu resolvi fazer o quê? Captação primária versus a receita líquida em 2020. E aí peguei algumas operações além dessas, operações que sejam mais casadas com essa. A Mosaico, por exemplo, tinha uma captação sobre receita líquida de 2,13 vezes, ou seja, a captação era 2,13 vezes maior do que a receita líquida do ano de 2020. No caso da Mobi, era 1,19, ou seja, era um deltinha maior ao que ela estava captando versus a receita que ela teve, receita líquida, no ano de 2020. No caso daqui, da IFCM, a captação primária é 5 vezes maior a receita líquida do ano de 2020. Então, assim, de fato, tem alguma coisa apontando ali para uma anormalidade. É errado? Não é. Mas onde é que a pita? Onde é que a minha cabeça não consegue lidar com isso? A pita o fato de que, assim, se viabilizado, a empresa, se viabilizado esse IPO, a empresa vai ter uma grana descomunalmente, desproporcional, para justamente poder fazer investimento, crescer, ir agressivamente para cima, uma M&A, compra, crescimento orgânico e por aí vai, tá? Esse momento é um momento que, em geral, é um grande momento, tanto para os acionistas iniciais quanto para os administradores, tá? É um momento de horizonte aberto, de crescimento, eu tenho ali 5 vezes o faturamento em caixa novo, eu tenho o endividamento zero, por que que eu vou querer reduzir minha participação numa operação que tem tanto futuro e tão longo prazo positivo assim, com um bolo de dinheiro, justamente nesse momento, que deveria ser um momento onde eu justamente quero dobrar a aposta e ir para cima. Por que que os administradores, nesse momento, iam querer reduzir posição nesse ativo? Essa é a parte que, para mim, não faz sentido, tá? Como eu disse antes, eu não sei dizer exatamente o que que é, mas é estranho, e eu não opero, não invisto, não aporto capital em operação que tem esse tipo de estranheza ali dentro, porque eu acho que o fato de eu não conseguir ter uma visibilidade clara e não conseguir entender o racional que move as pessoas envolvidas é algo que me deixa completamente incomodado e faz eu me sentir não tendo controle do investimento que eu estou fazendo, tá? A diluição, by the way, a diluição, por acaso, é só para a gente dar um dado a mais, é um pouco forte, tá? Então, assim, não é como se eu precisasse de mais motivo, mas a diluição ser um pouco forte é um ponto a mais, tá? Então, basicamente, eu não tenho interesse no IPO nem no ativo, porque a situação está bem estranha quando não segue a racionalidade me incomoda, tá? Mas eu vou assistir de perto a evolução da operação, do processo de IPO e do andamento da empresa no pós-IPO, justamente porque eu estou bem curioso para entender como é que isso daqui vai evoluir à medida que vai passando o tempo, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estrago a chance de fazer um investimento divertido na InfraCommerce, tá? Estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise.